Hoje a gente começa, entre nós, de uma forma diferente, já indo direto ao principal assunto do dia. Quem está comigo aqui é Rodolfo Schneider, diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, porque a gente traz uma informação exclusiva, apurada justamente pelo Rodolfo. Boa tarde para você, Rodolfo. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a você. Daqui a pouco também Juliana, Renan, nossos telespectadores e ouvintes. É. Juliana e Renan Suquevício já estão aqui conosco também. Boa tarde, Ju e Renan. Boa tarde. A gente já vai direto a esse assunto, porque a denúncia é bastante grave, muito séria. O Rodolfo apurou, eu vou fazer um resumo muito breve, Rodolfo, já te passo a palavra. O Rodolfo apurou uma denúncia de que pelo menos seis pacientes transplantados receberam órgãos de doadores que estavam contaminados com HIV. E esses pacientes transplantados também foram contaminados. O problema aconteceu num laboratório chamado PCS de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Os doadores, dois doadores que eram soropositivos, tiveram exames que deram negativo, mas eram exames que estavam errados e com isso eles passaram o vírus, o HIV, para os pacientes transplantados. Rodolfo, então vamos começar tentando explicar para as pessoas, porque para que todo mundo entenda a gravidade do assunto, são apenas dois doadores, mas de um universo que esse laboratório PCS testou muitos outros doadores de órgãos. E a gente não sabe ainda qual é o tamanho disso, se outros doadores poderiam estar infectados ou doentes e que também possam ter passado o vírus. Explica para a gente a gravidade da denúncia. Então, eu acho que a maior gravidade é só a gente trazer um dado para começar, que é o seguinte, nunca houve isso na história do Brasil em seis décadas de transplante. Desde 1964 o Brasil faz transplantes e nunca tinha acontecido isso. Aliás, poucos casos talvez no mundo. Então é a primeira vez em 2024 que a gente tem uma situação como essa. Ponto número um. Ponto número dois, a gente tem um laboratório PCS, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, que assume em dezembro do ano passado, dezembro de 23, faz um contrato, ganha uma licitação e presta serviço até setembro desse ano, quando essa questão foi detectada de pessoas contaminadas e eles ali são suspensos. Nesse intervalo de tempo, 288 pessoas doaram órgãos. Não quer dizer que são 288 que estão agora sob o risco de terem sido contaminadas. É muito mais, porque uma pessoa doa mais de um órgão muitas vezes. Então, a investigação que se tem até agora é que dois doadores, eles estavam contaminados com um falso negativo e agora eles estão testando numa amostra no Hemocentro do Rio, e no Hemorrio, os 286 outros, para terminar até terça-feira e dizer se a gente tem seis infectados que receberam órgãos ou se a gente tem mais pessoas. Lembrando, Adriana, nós tivemos transplantes dessas pessoas já infectadas de coração, rins e fígado. Uma pessoa que recebeu o transplante e recebeu um fígado contaminado, ela morreu dois dias depois, ela estava num estado grave, fragilizado, mas isso vai ser investigado agora. Será que ela morreu por também um impacto já debilitada de ter sido contaminada pelo vírus e morreu dois dias depois? E tem um outro também que recebeu, uma oitava pessoa que recebeu de órgãos desses dois doadores já confirmados que estavam contaminados com HIV, soropositivos, mas foi córnea. E como córnea não é muito vascularizado, esse já foi testado e deu negativo, felizmente. É, agora é bom a gente esclarecer que por que dois doadores conseguiram, então, infectar por esse erro do laboratório gravíssimo, conseguiu infectar seis pessoas, pelo menos, porque os órgãos são distribuídos para várias pessoas. Então, esses 286 doadores que fizeram os testes de sangue, os exames de laboratório no PCS de Nova Iguaçu, como o Rodolfo explicou, eles têm que passar, o exame de sangue deles tem que ser todo refeito para ter certeza que esses 286, entre eles não havia alguém mais infectado, que espalhou ainda mais, fez aumentar ainda mais o problema. E acho importante destacar, Rodolfo, que o laboratório está interditado. Você entrevistou a Secretária Estadual de Saúde e ela explicou isso, que as primeiras providências foram interditar o laboratório, mas depois de um tempo de atuação, de dezembro até setembro, até praticamente agora. Sim, sem dúvida. Detalhe que esse laboratório atendia ao Central Estadual de Transplante, mas atendia a 11 hospitais, atende a Prefeitura de Nova Iguaçu, atende a um plano de saúde grande de Nova Iguaçu. Então, olha o espectro enorme que precisa se observar agora. Mas, indo no que você falou, esse laboratório foi contratado em dezembro, ele presta serviço até então. Quando vem a primeira notificação que eles constatam isso, eles suspendem o laboratório, então, os exames têm sido feitos no Hemorrio, no Hemocentro do Rio, e vão ficar por lá. Quando vem o segundo caso, eles já tinham começado uma sindicância e os técnicos da Vigilância Estadual do Rio de Janeiro foram a esse laboratório, constataram dezenas de irregularidades, não acharam os kits que foram comprados para exames, eles não apresentaram as notas de compra dos kits. Então, quando você conversa com gente da área da saúde, vocês vão conversar ao longo do programa, uma pergunta para ser feita é, e todo mundo fala isso, é muito simples hoje, os exames para constatação se está com o vírus do HIV ou não, é muito simples, esses exames são muito simples. Então, ninguém consegue acreditar que esses exames foram realmente feitos. Alguns cogitam que eles nem feitos foram, que eles foram forjados, porque quando a amostra voltou para fazer exame, para fazer uma rechecagem, a quantidade de vírus era tão grande que rapidamente no Hemorrio constatou-se. Mandaram para a Fiocruz para uma outra checagem, rapidamente também. Então, isso muito provavelmente nem passou por um exame lá no tal do PCS, laboratório em Nova Iguaçu. Então, é realmente um assunto muito grave, Ministério Público, a gente vai trazer informações entrando na história, Polícia Civil por lá para reforçar a interdição da clínica do laboratório, Secretaria de Saúde tomando medidas. Houve uma reunião ontem que o Túlio Amancio vai trazer informações para a gente, envolvendo todas as centrais de transplante do Brasil, para que eles pudessem, a partir de agora, discutir o assunto, criar um alerta. E só para última informação por hora, a central de transplante do Rio de Janeiro não foi consultada nas recomendações técnicas que são nacionais na licitação para esse laboratório. Para aprovar esse laboratório, não teve o aval da central de transplante. Não teve. O que é grave também. O que é grave. Consequentemente, se tivessem considerado isso, talvez o laboratório não tivesse vencido a licitação. Eles não consideraram, a central não foi ouvida e deu no que deu. E uma coisa que chama a atenção é que eu estava dizendo mais cedo na rádio que o Brasil é referência. Exato. Então, isso é muito grave, porque a gente normalmente não faria algo, parece tão inicial, né? Inicial, né? Parece amador. Bem lembrado pela Juliana, se você for pegar no mundo, o Brasil é referência. Uma das maiores referências do mundo é a Espanha, mas o Brasil melhorou muito e evoluiu. O próprio Rio de Janeiro, esse ano, no primeiro semestre, aumentou 25%, fez 500 transplantes no primeiro semestre. Então, o número vinha melhorando, vinha evoluindo. O Rio de Janeiro melhorou e o Brasil é uma referência. Se você for pegar em 60 anos, isso nunca aconteceu. Então, realmente, vocês vão entrevistar especialistas que podem falar isso, junto com o Renan. A verdade é que a gente tem um problema muito grave, que pode aumentar esse número que a gente está mostrando de seis pacientes contaminados com HIV em transplantes no Rio. Mas a verdade é que dentro de um ambiente que você for pegar juntando todos os transplantes que já foram realizados nos últimos 60 anos, Adriana, e a gente talvez chegue a mais de 100 mil, sei lá quantos mil transplantes, a gente vai chegar à conclusão que é um número muito pequeno. É muito grave quem está vendo, mas é muito pequeno. Eu até fiz mais cedo uma comparação com o acidente de avião. É muito grave o acidente de avião? Tem que se aprender com isso? Você tem que criar coisas diferentes para que a gente não volte a errar? É tudo verdade. Mas a gente não pode deixar de considerar que o sistema de transplantes, na sua existência, ele é muito bem sucedido e que isso é um ponto absolutamente fora da curva. Um dos maiores sistemas do mundo pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. A gente está aqui na tela com a marca para quem está acompanhando pela TV e pela live da Rádio Band News FM, o logo, a fachada aí do laboratório, que é esse PCS de Nova Iguaçu, que agora tem que ser investigado com muito rigor. Vamos, Rodolfo, continua com a gente mais um instantinho, só para a gente girar a nossa reportagem, trazendo informações justamente sobre a investigação. É o Fernando Davi, que fala com a gente agora do Rio de Janeiro. Boa tarde para você, Davi. Tem investigadores nesse momento, no laboratório, colhendo material e colhendo informações para, enfim, averiguar e aprofundar essa investigação? Exatamente, pessoal. Muito boa tarde a todos. Denúncia gravíssima que a gente trouxe aqui hoje em primeira mão, ao longo da nossa programação na Rádio Band News e agora também chegando aqui na TV Band News, em todos os nossos telejornais. A polícia abriu uma investigação. A polícia civil, assim que tomou ciência dessa denúncia, hoje mesmo pela manhã já instaurou um inquérito. E nesse momento existem policiais, agentes da Delegacia do Consumidor, que é quem assume esse tipo de investigação, fazendo um trabalho de vasculhamento dentro dessa clínica, a clínica Saleme, que fica lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os policiais estão no local tentando colher evidências, tentando aprender documentações. Ainda é muito prematuro, porque os policiais chegaram apenas algumas horas no local. Mas a informação que a gente tem é que a polícia civil já tomou ciência dessa grave situação e iniciou esse trabalho de investigação. É possível que nos próximos dias a gente tenha os sócios, os responsáveis por essa clínica, sendo chamados também para prestarem depoimentos e também as vítimas, as vítimas desse crime. Essas pessoas que foram fazer um transplante e acabaram sendo contaminadas pelo vírus da HIV. Quem também já está investigando, a gente acabou de receber a confirmação, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, acabei de receber essa nota aqui, é que a 5ª Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva de Saúde da Capital já instaurou também um inquérito civil para investigar essas irregularidades no programa de transplantes aqui do Estado do Rio de Janeiro, depois de tomar conhecimento através também da nossa reportagem. Esse procedimento está sob sigilo porque ele é sensível a esses pacientes e é possível também que nos próximos dias o MP tome medidas pertinentes que serão repassadas à Secretaria de Saúde e à Sociedade. Essa clínica, a gente olha essa imagem da fachada da clínica, parece uma coisa pequena, uma empresa pequena, mas eu fui fazer agora um levantamento no portal da transparência aqui do Estado do Rio de Janeiro e só em contratos do ano passado, além desse contrato de prestação de serviço para o Hemorio, para a realização desse tipo de exames, tem outros cinco com a Secretaria Estadual de Saúde. São contratos que somam mais de 20 milhões de reais para uma clínica, para uma empresa, um CNPJ, que tem um capital social de 21 mil reais. Então, tudo isso, claro, que agora vai ser averiguado. Isso não é ilegal por si só, mas é algo que também levanta suspeitas na polícia. Está certo, Fernando Davi falando ao vivo do Rio de Janeiro. A gente já faz contato novamente, a gente vai ficar em contato permanente com a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Rodolfo Schneider já vai trazer para a gente também mais informações da investigação, o que está por trás, quem está por trás desse laboratório, que isso tudo agora precisa ser investigado. E também a repercussão em Brasília, né, Renan? Vamos acionar nossa reportagem em Brasília, porque impacta Anvisa, Ministério da Saúde. Por favor, Renan. Vamos nessa, Adriana. Antes, duas informações importantes antes da gente chamar a nossa reportagem. O CREMERG também abriu uma sindicância para apurar essa história, Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. O caso está correndo em sigilo para essa apuração. E uma outra informação muito importante, a gente está falando desses casos e prestar um serviço para as pessoas, para pessoas diretamente envolvidas e também para os familiares dessas pessoas. A gente que passou por algum teste, exame laboratorial nesse laboratório na Baixada Fluminense, há um e-mail disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro para que as pessoas possam tirar dúvidas e receber atendimento. Esse e-mail fica funcionando ao longo de 24 horas. É o notifica-saúde.rj.gov.br Notifica-saúde.rj.gov.br Vamos então para Brasília. O Tula Mâncio está aqui com a gente. Tem a repercussão na capital federal dessa informação, uma mancha nessa história de sucesso dos transplantes aqui no Brasil de mais de 60 anos. Tula, boa tarde. Bem-vindo aqui no Entre Nossos. A gente não está conseguindo entender o futuro da Mâncio. Lembrando que o nosso sistema de transplantes, ele é considerado um sucesso de forma geral. Boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha o Entre Noss. Justamente por ser um ponto fora da curva, isso levanta a preocupação também, inclusive de parlamentares que fazem parte da Comissão de Saúde da Câmara. Eu conversei com três parlamentares agora há pouco. Eles me disseram que eles ficaram, claro, chocados com essa notícia e que eles estudam, sim, ver quais medidas podem ser tomadas por meio da comissão. Então, quem sabe fazer ou solicitar uma espécie de pente fino nas centrais de transplantes ou nas secretarias de estados de saúde de todos os entes da federação para verificar se, de fato, esse caso a gente pode colocar como um fato triste na história ou se existem casos similares ou alguns problemas do tipo acontecendo no país. Então, por parte da Comissão de Saúde da Câmara, pode ser que ocorra uma movimentação, os parlamentares já estão discutindo isso. Há também à frente do Ministério da Saúde, a ministra Nízia Trindade, ela não está no Brasil, ela está na Itália participando do encontro de ministros da saúde do G7, mas uma fonte do Ministério da Saúde me disse que tem uma nota pronta lá. Só falta ela dar o aval para que essa nota sobre esse caso seja divulgada. Qual é o teor dessa nota? Essa fonte me disse que deve ser um teor mais duro sobre o que aconteceu, especificamente no Rio de Janeiro, mas ressaltando também a importância e o sucesso que é o programa de transplantes aqui no Brasil. Mas lembrando, a ministra está fora do país neste encontro. Oi, Adriana. Otúlio, você falava sobre essa nota que sairia a qualquer momento e a gente acabou de receber, nesse instante, a nota, portanto, do Ministério da Saúde. Está comigo, está com o Rodolfo ali também, me ajuda, por favor, Rodolfo. Eu vou começar lendo na íntegra o que diz o Ministério da Saúde sobre essa denúncia gravíssima desses pacientes transplantados e infectados por HIV. O Ministério da Saúde, diante da notificação de eventos adversos graves relacionados à transmissão do HIV por meio de transplantes de órgãos no Rio de Janeiro, manifesta seu irrestrito apoio aos pacientes e suas famílias. A situação está sendo tratada com extrema seriedade, visando cuidar dos pacientes e suas famílias e preservar a confiança da população nesse serviço essencial. O Ministério esclarece ainda as medidas imediatas adotadas para garantir a segurança e a integridade do Sistema Nacional de Transplantes. O episódio ocorreu em testes realizados por um laboratório privado, contratado pela Fundação de Saúde, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para atendimento ao programa de transplantes no Estado. Até o momento, houve a confirmação de infecção por HIV de dois doadores e seis receptores. Há seis pessoas que, justamente, a gente trouxe a informação, há seis pessoas que receberam órgãos e foram transplantadas. Essas seis pessoas testaram positivo. Diante da gravidade do caso, imediatamente, aí ela lista aqui, o Ministério da Saúde lista as medidas adotadas até agora. O Ministério da Saúde solicitou a interdição cautelar do laboratório PCS Saleme Rio de Janeiro, cuja unidade operacional fica no Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro. Determinou que a testagem de todos os doadores de órgãos no Rio de Janeiro voltasse a ser feita exclusivamente pelo Hemorio. Isso foi o que a gente falou agora há pouco. Exatamente, o que você confirmou, que não vai ficar mais com outro laboratório privado, somente pelo Hemorio. Utilizando o teste, aí faz referência ao teste NAT, que é o teste padrão para esse tipo de exame. Ordenou a retestagem do material de todos os doadores de órgãos feitas por esse laboratório, pelo PCS, a fim de identificar possíveis novos casos falsos positivos, ou seja, casos de erro. Além disso, a nota diz ainda, determinou que o grupo de pacientes, receptores de transplante de órgãos desses doadores infectados, bem como seus contatos, recebessem total atendimento especializado e determinou a instalação de uma auditoria pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS no sistema de transplante do Rio de Janeiro. Então, aqui a nota do Ministério da Saúde é bastante importante, já está no ar para quem está acompanhando pela live ou pela TV, a nota que acaba de sair do Ministério da Saúde, Rodolfo, fala em uma auditoria no sistema de transplante do Rio de Janeiro. Não se trata de uma auditoria no laboratório especificamente, mas em todo o sistema do Rio de Janeiro. Exatamente. Até porque, como você trouxe aqui, a contratação desse laboratório, o que está por trás disso, também vai precisar ser investigado. E você tem informações sobre isso, justamente. O Túlio, você que está em Brasília, essa informação também tem um pouco aí de bastidores em Brasília. A informação que a gente acaba de confirmar é que esse laboratório, que foi contratado em dezembro pela Secretaria Estadual de Saúde, ele é do primo do ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, doutor Luizinho, que é deputado federal e que hoje é uma das lideranças do PP, do Partido Progressistas. Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira, assina contratos com a Fundação Saúde, é primo de doutor Luizinho, que inclusive era secretário na época, em dezembro, quando foi feita a contratação em dezembro do ano passado. É algo, inclusive, a ser apurado, se isso poderia, um laboratório, uma contratação frente a parentesco do próprio secretário. É uma coisa a ser apurada. Em nota que ele acabou de soltar o ex-secretário de Saúde do Rio, doutor Luizinho, deputado federal, que sempre foi ligado à área, foi secretário de Saúde, ele mesmo admite parentesco e diz o seguinte, conheço o laboratório Salleme há mais de 30 anos, dirigido pelo doutor Montano e, posteriormente, pelo filho dele, doutor Valter Vieira, que é casado com a irmã da minha mãe, Ana Paula, e suas irmãs. Lamento veementemente o ocorrido, desejando o fim das investigações com punição exemplar para os responsáveis por esses gravíssimos casos de contaminação. Enquanto secretário de Saúde mantive a equipe do programa de transplante, jamais participei de contratação deste ou de qualquer outro laboratório, diz ele. É muito triste como um dos maiores defensores de transplante, cuja vida foi marcada pela ampliação de transplante no Estado. Ver casos graves como esse espera punição aos responsáveis, independente de quem for. Só que, além dessas pessoas que ele cita na nota, nós já verificamos os três sócios. Além dessas pessoas aqui, o Matheus Salles Teixeira Bandoli Vieira é primo do ex-secretário doutor Luizinho. Então, o que a gente tem de um laboratório que foi contratado ainda na gestão dele, que prestou serviço até setembro, que agora está interditado, que deu falsos negativos para órgãos e que sei lá quantos outros, além desses seis, podem estar contaminados. A gente tem um laboratório que foi interditado, que tinha 40 irregularidades, que não mostraram os kits e que agora não pode operar, mas que prestou durante 10 meses serviço para a Secretaria Estadual de Saúde, para 11 hospitais e central estadual de transplante e que foi contratado sem atender recomendações técnicas da central. Era um laboratório de pessoas diretamente ligadas ao então secretário de saúde na época da contratação e hoje no governo federal. É algo, obviamente, grave e que não tenha dúvida que vai ser o grande alvo da investigação do Ministério Público a partir de agora, como que foi feita essa contratação nessas circunstâncias. É, só destacando aqui um ponto que eu já destaquei, mas para a gente entender que os pontos anunciados aqui na nota pelo Ministério da Saúde, muitas dessas providências que o Ministério anuncia, na verdade, já estavam em andamento pela decisão da Secretaria Estadual da Saúde. Então, a interdição, a retestagem de todos os doadores, os outros 286 doadores de órgãos que fizeram os testes pelo PCS, por esse laboratório, essa retestagem já tinha sido determinada. Acompanhamento com equipe multidisciplinar. Exatamente. Qual é a novidade? A novidade, a notícia dessa nota do Ministério da Saúde é que justamente agora a auditoria, a investigação determinada pelo Ministério da Saúde, ela se amplia. Ela é geral sobre o sistema de transportes, perdão, o sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Porque daí sim envolve duas questões, né, Rodolfo? A investigação de saúde, que é saber como estão esses pacientes, acompanhar esses pacientes, saber se esses pacientes transmitiram o vírus do HIV para outras pessoas, porque eles estavam transplantados, levando a sua vida, sem saber que tinham sido contaminados, se eles passaram o vírus para outras pessoas. Um outro ponto que eu coloco aqui também como importante, Rodolfo, é, além da questão dos transplantes, esse laboratório não testava só doadores para transplantes. Era um laboratório de análises clínicas, que testava pacientes diversos. De dezembro do ano passado até setembro desse ano, quantas milhares de pessoas fizeram seus check-ups, fizeram seus exames nesse laboratório e podem estar com doenças graves e não estão sabendo? Podem ter tido outros erros? Outras pessoas podem estar doentes e não sabem? Bem lembrado, porque vocês vão conversar daqui a pouco com gente da área da saúde. Não é só a questão do vírus HIV. A hepatite C também é gravíssima e tem que ser constatada em exame, porque você transmite e a hepatite C pode levar para uma cirrose, pode levar para um câncer de fígado. Minha avó faleceu com a hepatite C que evoluiu para câncer de fígado. Também, o exame de sangue também é para isso. Aliás, pela informação que eu tive, é que a gente conseguiu agora há pouco uma palavra com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, que como disse o Túlio, está fora do Brasil, mas a gente teria conseguido uma palavra dela gravando e falando sobre esse caso grave para colocar em instantes aqui no Band News TV. Ela gravou um vídeo para a gente, ela está voltando para o Brasil, gravou um vídeo para a gente. Daqui a pouquinho, assim que estiver disponível, a gente traz. Deixa eu só concluir com o Túlio. Túlio, é isso que a gente está dizendo, né? A gravidade do momento é, tem toda essa grande investigação de saúde para ser feita e também essa investigação do que está por trás dessa licitação, desse laboratório aprovado e, por isso, então, essa auditoria que a ministra determina que seja ampla para todo o sistema de transplantes do Rio de Janeiro. Exatamente. A gente percebe também o movimento político do Ministério da Saúde tentando localizar, marcar onde está o problema, que é no estado do Rio de Janeiro, para evitar que isso se dissipe até por meios de informações falsas ou outro tipo de coisa que possa surgir, para não levar esse problema para todo um sistema que é considerado um sucesso. Então, a ministra e o Ministério da Saúde, eles fizeram questão de demarcar o problema e determinar a instauração dessa investigação a fim de detectar o que levou à contratação desse laboratório e se essa questão também avança para além desse caso que foi apresentado com exclusividade pela Bante. Mas a gente vai seguir acompanhando porque teremos mais desdobramentos nesse dia de hoje por conta desse fato, viu, gente? Só para colocar uma questão também, agradecendo também ao Túlio, a Anvisa também, lá em Brasília, está muito envolvida, desde o primeiro momento foi notificada, mandou técnicos, participou de vistorias. Lembrando que é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cria regras não só para os laboratórios, como também para o sistema de transplantes. Então, essas regras, elas são ditadas, não foram respeitadas na contratação do laboratório, é por isso que houve essa reunião ontem com as centrais estaduais de transplantes de todo o Brasil, com o Ministério junto, para que as medidas fossem tomadas. E aí, Adriana, enquanto a gente daqui a pouco prepara a palavra da ministra, uma coisa que a gente agora há pouco falava sobre aviação, uma coisa que a aviação faz muito é, quando acontece um erro, quando acontece um acidente, como tivemos da Voipass, você investiga a companhia aérea que também produziu, quem produziu e fabricante do avião participa das investigações para aprender com os erros, fazer eventualmente mudanças, corrigir, fazer recall de aeronaves, para que os acidentes não se repitam. Então, acho que alguma coisa precisa ser feita no âmbito da saúde, no Ministério da Saúde, além dessas medidas, que é uma reunião geral com as centrais de transplantes, no sentido de, quem sabe, criar, pós uma coisa sem precedentes na história do Brasil, como a gente está vendo acontecendo agora, quem sabe criar uma rechecagem? Será que é um problema grande? Mesmo que fique agora no Hemo Rico, no Hemocentro de Confiança, será que a gente não tem que ter no Brasil, diante de algo tão grave como isso que está acontecendo, uma forma de você ter o Hemocentro fazendo e ter um segundo laboratório, esse sim, com as recomendações técnicas adequadas para fazer uma rechecagem? Uma dupla prova, né? ativa, ou seja, liberado para transplante, ok, uma contra a outra, faz um terceiro. A gente precisa entender que a gente não pode passar para algo tão grave assim sem aprender com os erros e tomar determinadas medidas para mudar para frente, né? Tem muitos... Você acompanha essa questão de transplante já há muito tempo, né? Então, você já tem contato com essa questão já há muitos anos lá no Rio de Janeiro, né? É, desde 2008, Ju, quando uma jovem, Lilian Borges, ela tinha 20 e tantos anos, ela começou a fazer uma campanha na frente do hospital da UFRJ, o Clementino Fraga Filho, com cartaz, porque ela precisava de um transplante de fígado e os transplantes estavam parados no Rio de Janeiro. Aquilo me comoveu muito, eu comecei a acompanhar de perto. A gente começou lá, na época, com o Ricardo Boechat na rádio, a gente criticava, cobrava. As coisas voltaram ainda aos poucos ali. Ela fez um transplante, mas ela já estava tão frágil que ela meses depois morreu. Mas eu fiquei muito marcado com aquilo, passei a fazer uma coluna semanal no programa que a gente tinha na rádio Band News FM no Rio de Janeiro, eu e o Boechat, e toda semana a gente trazia, falava, cobrava, trazia entrevistas, falava sobre o tema. As coisas foram melhorando dos transplantes no Rio de Janeiro, mas realmente eu passei a acompanhar muito de perto isso, até muita, como a gente fala no jornalismo, né? A gente tem fontes nesse setor, que foi o que aconteceu, né? Veio através disso. Eu recebi, Adriana, na segunda-feira essa informação. Eu podia ter, como a gente fala no jornalismo, ter perdido, vamos dizer assim, esse furo de reportagem para alguém que conseguisse essa informação ao longo do caminho, mas eu tive todo o cuidado do mundo porque eu sabia a importância, a relevância disso, o impacto que isso tem no incentivo aos transplantes, no crédito que um sistema desse tem, para que a gente tivesse a segurança de trazer o ar e não acabar com imagens de pessoas, de laboratórios, de ninguém, de executivos, enfim, que estão envolvidos nesse processo e de outros, porque agora tem uma corrida e, óbvio, um desespero de quem recebeu transplante de dezembro até setembro e que precisa saber se foi contaminado em algum momento diante de um falso negativo. Como é que estão essas pessoas agora e, ao mesmo tempo, como é que estão as pessoas que estão na fila, né? Como a cirurgia marcada para um transplante dá uma insegurança. É por isso que você citou a hepatite C, que também é uma outra doença grave que tem que ser. E a ministra fala, o Ministério da Saúde fala disso na nota. Eu continuei lendo aqui, olha. O Ministério da Saúde e os demais agentes sanitários reforçaram as normas e orientações técnicas que já são robustas, segundo o Ministério, para aprimorar os procedimentos de identificação de doenças transmissíveis antes da doação. Esse esforço visa reduzir as chances de transmissão de doenças como HIV ou a hepatite C, garantindo que o sistema de transplantes no Brasil continue a operar dentro dos mais altos padrões de segurança, manifestando aí a preocupação justamente que esse episódio, de alguma forma, abalhe a confiança e a segurança de quem está na fila dos transplantes, das famílias de doadores, de que o sistema é sério. E eu imagino, Renan, já passando a palavra para você aqui, que o nosso ouvinte, que está aqui acompanhando a gente, já mandando muitas dúvidas, né? Daqui a pouquinho a gente vai entrevistar um médico sobre a questão, mandando muitas dúvidas, porque fica todo mundo muito preocupado realmente, né? É um ponto que as pessoas têm abordado por aqui, Adriana, é se esses doadores não sabiam que viviam com o vírus HIV. A gente vai entrevistar daqui a pouco uma infectologista para falar disso, mas eu já adianto aqui, baseado numa informação do NARDS, braço da ONU, que trata justamente do combate, enfim, tratamento do HIV AIDS, que muitas pessoas podem viver por 10 anos ou mais com o vírus HIV, com HIV no corpo, sem saber que estão doentes. E não há, até agora, e essa é uma informação importante, nenhuma informação do status sorológico dessas pessoas, desses dois doadores, dessas pessoas que doaram seus órgãos, que concordaram em doar seus órgãos depois de morrer lá no Rio de Janeiro. Para explicar ao Renan, né? Eu sei que um dos casos, a gente tem, porque a gente acessou 337 páginas de um documento interno da Secretaria de Saúde. A gente vai mostrar tudo isso com exclusividade no Jornal da Band, às 7h20 da noite, que na sequência você também acompanha no Band News TV. A gente tem todos os documentos das pessoas, óbvio que a gente não vai identificar ninguém pelo nome, enfim, mas a questão é que um dos, dois doadores que morreram e que estavam contaminados, eu sei que um deles morreu por acidente de moto, alguém entre 40 e 50 anos, ou seja, uma pessoa relativamente jovem que morreu num acidente de trânsito, a família concordou em doar, talvez nem soubesse que estava contaminado e a doação foi feita. O sistema que deveria estar preparado para, opa, esse aqui não pode doar, esse não tem condições e a gente precisa, infelizmente, descartar os órgãos. É, foi um erro na seleção, um erro muito grave na seleção e na aprovação dos doadores. Rodolfo, quero te agradecer, a gente está em contato, espaço aberto. Vamos só reforçar, a gente, espaço aberto para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, para o governador do Estado do Rio de Janeiro, a gente está em permanente contato com eles lá, o espaço está aberto para o momento que eles quiserem novamente, falamos hoje cedo com a secretária, daqui a pouquinho a gente vai trazer um trecho, mas a qualquer momento, espaço aberto aqui, na Band News FM e na Band News TV, para ouvir as autoridades de saúde e o próprio governador do Estado do Rio de Janeiro. Rodolfo, obrigada, parabéns pela notícia, que é triste, mas que a gente precisava divulgar com a certeza de que está confirmado, para que as pessoas possam ser cuidadas e orientadas corretamente daqui a pouquinho. E as medidas tomadas, é isso aí, obrigado também, beijo, valeu, Renan. Obrigada, parabéns, Rodolfo. Obrigado, Ju, tchau, tchau, gente. Tchau, Rodolfo, a gente vai seguir aqui com Entre Nós, vamos agora começar uma entrevista, Renan, para a gente trazer a informação médica para os nossos ouvintes e telespectadores? Vamos falar com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, referência em infectologia no Brasil, é a Rosana Richman, nossa parceira de muito tempo, falamos de várias outras questões importantes de doenças que atingem o Brasil, ela está sempre aqui com uma fala fácil, disposta a explicar para as pessoas. Doutora, muito obrigado pela presença da senhora mais uma vez aqui com a gente, entre nós. Eu queria fazer essa pergunta que está aparecendo muito aqui com os nossos ouvintes, eu até adiantei, baseado numa informação, mas a senhora vai poder explicar melhor. Por quanto tempo uma pessoa que vive com o vírus HIV pode ficar sem que nenhum sintoma apareça no corpo dela, sem que ela sinta, perceba alguma coisa e vá buscar ajuda? Bom, primeiro, boa tarde a todos, eu diria que é uma tarde triste para todos nós, a infectologia está chocada com o que a gente está vendo, não é que é ser precedente, é criminoso o que nós estamos assistindo, é algo inimaginável para um infectologista, no sentido que o programa de transplante do nosso país é tão eficiente, é tão bom esse nosso programa e de repente a gente tem por uma ação criminosa colocar em risco a credibilidade do sistema de transplante do nosso país. Mas respondendo a sua pergunta em relação a exatamente a quanto tempo essa pessoa pode viver, você mesmo já havia falado, o período entre você se infectar e você ter a manifestação clínica, muitas vezes pode ser tão longo quanto 10 anos, e às vezes os sintomas são sintomas tão leves e tão, que a pessoa nem se toca no sentido de saber que pode estar infectado pelo vírus HIV. É claro que tem situações, porque vai depender muito da quantidade de vírus que entra, né? Então se você se contamina, só para dar um exemplo, que não é para acontecer mais, mas só para dar um exemplo, através de uma transfusão de sangue, a quantidade de vírus que entra no seu sangue é muito maior do que numa relação sexual. Então este período entre você se contaminar e você apresentar os sintomas pode ser mais abreviado, pode ser menor do que em outras situações. Então tem muita, mas muita gente que está vivendo com esse vírus e não sabe que tem o vírus HIV. Doutora Rosana, Adriana, agora falando com a senhora, boa tarde, muito obrigada por ter aguardado a gente. Acabamos demorando um pouquinho para te chamar, mas é porque muita notícia chegando. Inclusive quero te dizer que a qualquer momento a ministra da Saúde, Nízia Trindade, está enviando uma manifestação por vídeo para a gente. A qualquer momento, a hora que chegar, eu vou te pedir uma paciência para a gente botar no ar a fala da ministra, mas queremos continuar com a entrevista com a senhora. Eu queria entender o seguinte, do ponto de vista da medicina, um exame para detectar, para confirmar se o paciente é soropositivo ou não, é algo simples. Existe alguma explicação para esse laboratório ter cometido erro, como você disse, criminoso, tão grave? A questão é, a tecnologia é diferenciada de um laboratório para outro e podem ter escolhido um laboratório despreparado? Como é que é esse ambiente tecnológico e médico para a detecção do paciente soropositivo? A detecção é muito simples, muito simples e muito eficaz. Você consegue, o risco de você ter um falso negativo é raríssimo. Eu estou dizendo isso porque é mais comum eu ter um falso positivo, ou seja, o teste às vezes dá positivo e aquilo não é verdade e eu preciso provar que não é verdade. Exatamente para a gente não correr nenhum risco em tomar uma transfusão de sangue, em receber um órgão de doação, etc. Então, este caso criminoso não é um falso negativo, é a não realização do exame. É muito pior, porque o falso negativo é algo que a gente praticamente não vê. Como eu vou insistir, às vezes eu vejo testes que são positivos, ou seja, um falso positivo e não é real. Mas a sensibilidade, é assim que a gente chama isso, a sensibilidade para detectar a presença do HIV numa sorologia é extremamente elevado e é um teste simples de se fazer. O problema, neste caso específico, pelo menos é o que está indicando, é que o teste não foi realizado, o que é muito pior. Existe, só para deixar claro, por exemplo, alguém que se infectou ontem com o vírus HIV, vamos dar um exemplo hipotético, usou, sei lá, droga injetável, alguma coisa e ontem entrou em contato com o vírus HIV. É claro que se eu fizer o teste sorológico no dia seguinte, ainda não deu tempo, a gente chama isso de janela imunológica, não deu tempo ainda do teste positivar. Mas isso, em no máximo quatro, seis semanas, esse teste está positivo. E além disso, nos casos que dão negativo à sorologia, a gente tem testes confirmatórios, vocês mesmos já citaram o NAT, que é um teste molecular, que é extremamente sensível. Então, o problema no caso aí que a gente está vendo no Rio de Janeiro, não foi que deu falso negativo, o teste não foi realizado, o que é mais criminoso ainda. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é isso, para as pessoas confiarem que o teste sim, ele é fácil de ser realizado, ele é de fácil acesso e ele é extremamente sensível. Não, ficou muito claro, doutora Rosana, inclusive um ponto que o Rodolfo Schneider tinha colocado aqui, dessa suspeita que o teste sequer tenha sido feito e agora você confirmando que não é uma tecnologia difícil e que o laboratório pudesse não ter a melhor tecnologia. Essa suspeita é gravíssima de que não foi feito. Ju? É, doutora Rosana, Juliana Rosa aqui falando, boa tarde para a senhora. A gente agora está acompanhando que toda doação, ela vai direto para o Hemorrio. E o Rodolfo estava fazendo até uma comparação de acidente aéreo, dizendo que, obviamente, que essa questão criminosa toda, ela precisa servir de lição, de alguma maneira, para que, por exemplo, uma questão que ele trouxe, que eu queria passar para a senhora, era talvez ter uma retestagem. Que tipo de aprendizado talvez agora a gente possa pensar que possa ser possível ser feito para que algo tão terrível não volte a acontecer? Bom, todo teste positivo é retestado. Isso já, ninguém solta um resultado de positivo sem ter um teste feito com algum intervalo e com outro laboratório testado. Isso, em teoria, já é rotina. E, além disso, você tem testes que eu diria que é como uma peneira, vai ser, né, ou seja, uma criagem, né, ver quem passa e quem não passa, e você tem testes como o Nath, que já foi falado, e testes moleculares, que são muito mais sensíveis em pegar qualquer quantidade de vírus. Então, isso tem que ser uma prática e deve ser uma prática em todo o país. Então, não é, eu diria, a lição que a gente tem que aprender é muito mais na vigilância e na vistoria do que está sendo feito, o tipo de laboratório que está sendo usado, do que inventar novas regras. As regras de transplante no nosso país são extremamente boas e adequadas. O problema não é esse, o problema é você ter a vigilância se aquilo que está no papel, de fato, está sendo feito. E daí não cabe a medicina e, sim, as autoridades que devem fazer o seu papel. Então, eu insisto, você hoje receber uma transfusão de sangue, você receber um órgão, a gente tem campanhas e campanhas para aumentar a doação de órgãos, a quantidade de vidas salvas através dos transplantes é incrível, você consegue transplantar. Só nesse caso a gente viu coração, rim, fígado, são órgãos fundamentais, ninguém vive sem coração, sem fígado. Então, é fundamental que o nosso programa seja bom e ele é muito bem regulamentado. O que a gente está, com este caso, lógico, precisa ser investigado, mas o que está nos parecendo é a falta de controle de qualidade em cima do que está sendo usado para o programa de transplante. Doutora Rosana, a gente vive numa sociedade bastante moralista, né? Há um estigma muito grande sobre infecções sexualmente transmissíveis de maneira geral e há um tabu muito grande se falar de sexo, de relações sexuais. Falando para pessoas que têm vida sexual ativa, com que frequência uma pessoa com vida sexual ativa deveria fazer testes para ISTs, para infecções sexualmente transmissíveis? Olha, vai depender muito de cada pessoa, né? Muito da exposição de cada um. Eu acho que aí é difícil eu te falar com que frequência. Eu te diria que se você teve exposição sexual de risco, significa sem proteção, com pessoas que absolutamente você não conhece, não é o seu parceiro fixo, que você já tinha testado anteriormente, sempre é bom. O teste é muito simples, eu quero insistir nisso. Eu tenho um projeto, acho que vocês sabem, na Amazônia, eu vou todo ano com os ribeirinhos, e a gente pode levar os testes dentro do barco, é uma coisa muito simples de ser feita. Então, e é importante, Renan, a gente pensar o seguinte, tudo bem, é impressionante o que está acontecendo, porém, quem está nos ouvindo, que recebeu um órgão nesses últimos meses, né? E que tem eventual possibilidade de estar infectado, quanto mais precoce eu fizer o diagnóstico, melhor a evolução. Quanto mais precoce... Por isso que agora a gente precisa dar uma resposta exemplar. O Ministério da Saúde precisa dar uma resposta exemplar. Testar realmente todas as possibilidades de pessoas que receberam órgãos do que aconteceu nesses meses, para poder, de uma forma precoce, eventualmente detectar outras pessoas infectadas, para que a gente trate o mais precoce possível. Hoje o tratamento do vírus HIV é um tratamento extremamente eficaz em você manter essa pessoa vivendo normalmente, mas ela precisa ser feita o diagnóstico para que ela não evolua para a doença. Vamos deixar claro, uma coisa é você viver com o vírus HIV, você ter a infecção por esse vírus, você vive com esse vírus, você toma a medicação e você vive muito bem. Outra coisa é você ter AIDS. É totalmente diferente. A AIDS é a doença provocada pela falta do tratamento adequado ou pelo diagnóstico precoce que você fez. Então, apesar da gente estar vivendo tudo isso que nós estamos falando, que é inadmissível, o importante agora é a gente identificar o mais precoce possível, se tiveram outros casos de transmissão, tanto os contatos dessas pessoas que estão, os receptores aí que estão positivos, os contatos sexuais, quanto também as outras pessoas que receberam os órgãos, testar logo para a gente iniciar logo o tratamento, se for o caso. O tratamento hoje é uma realidade para todo brasileiro que quiser e eu tenho, eu e muitos infectologistas, tem inúmeros pacientes que vivem muito bem, obrigada, eles vivem com o vírus e têm uma vida normal. Então, acho que isso é importante também a gente deixar bastante claro para também não deixar todo mundo achando que é o fim do mundo. Não é isso, mas a gente precisa continuar agora com essa investigação. Doutora Rosana, tem uma pergunta bastante pertinente do nosso ouvinte João Eudes, ele diz, num caso hipotético desse doador, de um desses dois doadores que estivessem nessa janela imunológica, nesse período de um mês que a senhora falou, teria alguma outra forma ou teste que acusaria, mesmo no intervalo curto, de 24 horas, por exemplo, entre o óbito e a saída desse órgão para chegar até o receptor? Eu não vou dizer em 24 horas, mas encurta muito os testes moleculares, que é uma realidade do nosso país que devem ser feitos. Eles também encurtam muito esse período. Eu vou falar que em vez de quatro semanas, nós estamos falando aí de cinco dias, não 24 horas. Mas você concorda que essa janela diminui mais ainda? Então, é esse tipo de teste, é esse tipo de conduta que a gente tem que ter antes de um transplante de óbito. Doutora Rosana, eu já recebi transfusão de sangue e sei o quanto isso salva a vida. E depois que a pessoa recebe uma transfusão de sangue, ela passa por vários exames, nos primeiros meses, o primeiro ano, para justamente ter certeza absoluta de que não houve nada que deu errado naquele momento que ela recebeu o sangue de outra pessoa. É assim também com os transplantes. Uma pessoa transplantada, ela vai ser monitorada durante algum tempo para as questões de saúde que ela já tem, mas também para possíveis doenças infecciosas? Olha, assim, normalmente os testes que a gente faz antes, mesmo contando com essa possibilidade de janela imunológica, etc., eles são bastante eficazes. Então, a gente acaba fazendo seguimento, porque todos esses pacientes que recebem órgãos, em geral, eles têm todo um acompanhamento clínico porque eles acabam fazendo outros tipos de tratamento também. Então, respondendo a sua pergunta, sim, eles acabam repetindo esses exames, mas não porque eles estão desconfiados de que possa ter ocorrido alguma coisa. O que nós temos que fazer é dar a maior segurança possível para as pessoas que precisam hoje de sangue e transplante de órgãos ou qualquer outra coisa. Se você vai fazer um exame laboratorial, você vai fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, qualquer exame, eu preciso garantir para você que aquilo está tudo em ordem. Então, você não tem que sair de um laboratório ou de um procedimento achando que existe a possibilidade dessa infecção. Então, a gente faz, sim, os exames após, mas este risco, eu vou insistir, é extremamente raro. O que aconteceu desta vez não é o que é para acontecer. A gente está, pelo menos, está se mostrando que o problema foi a ausência da testagem, que, como eu insisto, é extremamente grave. E vocês vêm lembrar, nós somos de HIV, mas tem hepatite C, tem outras doenças, não só sexualmente transmissíveis, mas outras doenças veiculadas pelo sangue, e a gente pode também estar tendo risco de transmissão numa transfusão sanguínea ou um transplante de órgãos. Doutora Rosana, acabamos de receber a fala da ministra Anísia Trindade. Eu não sei como é que está a agenda da senhora. A senhora gostaria de acompanhar junto com a gente para a gente concluir a nossa entrevista na sequência, como a senhora preferir. Quer acompanhar aqui as palavras da ministra ou prefere se despedir da gente agora? Eu acho que eu vou acompanhar a palavra dela, mas eu vou me despedir, porque eu tenho paciente já esperando, tá bom? Eu te agradeço muito, a gentileza, os esclarecimentos. Ficou bem clara a sua colocação aqui sobre a simplicidade desse exame e a eficiência, a eficácia que ele tem que ter. Então, a gente tem que cobrar investigação muito profunda mesmo. Obrigada demais pela sua participação e esclarecimento. Obrigada. Imagina, boa tarde a todos. E a gente já coloca aqui no ar, então, as palavras da ministra da Saúde, Inísia Trindade, sobre esse caso no Rio de Janeiro, que é gravíssimo. Vamos acompanhar. Estou em missão institucional pelo governo brasileiro e trabalhando junto à equipe do Ministério da Saúde para todas as providências necessárias frente à grave situação adversa no estado do Rio de Janeiro, envolvendo transplantes de órgãos. Até o momento, tivemos a confirmação de que dois doadores receptores tiveram novo teste positivo para HIV e seis receptores também tiveram testes positivos para HIV. Essa situação nos leva a uma providência imediata. prestaremos toda a assistência a essas pessoas e a seus familiares. E quero aqui, além da solidariedade, reforçar esse compromisso do Ministério da Saúde. Ao mesmo tempo, temos o compromisso de garantir a segurança, a efetividade e a qualidade que são marcas indiscutíveis do Sistema Nacional de Transplantes do Brasil. Entre as medidas imediatas tomadas, destaco cinco ações. A primeira, a solicitação de interdição cautelar do laboratório Saleme, localizado no Rio de Janeiro. A segunda medida é a retestagem de todo o material que havia sido inicialmente testado por este laboratório. A terceira medida é o encaminhamento de todos os testes do Rio de Janeiro para a Hemorrio, utilizando o teste NAT, um teste de alta qualidade produzido pela Fundação Oswaldo Cruz. A quarta medida, que eu já falei no início dessa gravação, é o apoio incondicional e assistência especializada a doadores, receptores que tiveram teste positivo para HIV, bem como a seus familiares. E a quinta medida, igualmente importante, é uma auditoria por parte da Auditoria do SUS, do Sistema Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde. Reitero aqui o compromisso e as ações imediatas e todas aquelas que forem necessárias para apoio a doadores, receptores e suas famílias, bem como para garantir a integridade, a transparência e a alta qualidade do Sistema Nacional de Transplantes, reconhecido por sua qualidade em todo o mundo. Palavras, portanto, da ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde. Ela reforça aí a confiança no Sistema Nacional de Transplantes, mas anuncia aquelas medidas que a gente já havia antecipado aqui pela nota do Ministério da Saúde, mas demonstra preocupação com a gravidade dessa denúncia e desse caso já confirmado, na verdade.